Troca da vela A vela de ignição, como qualquer outro componente automotivo, deve ser instalada por um profissional qualificado. Sua instalação é relativamente simples, porém requer alguns cuidados. Antes de instalarmos a vela de ignição, devemos consultar a tabela de aplicação da NGK ou o catálogo da montadora para verificarmos se o produto está correto para o veículo. Estes cuidados estão destacados nas embalagens das velas NGK. Inicialmente devemos verificar a folga entre eletrodos. A vela sai da fábrica da NGK com a folga regulada, porém durante o transporte e manuseio pode haver alteração da folga. Para facilitar essa instalação, existe uma ferramenta que é o tubo de borracha. A vela sempre deve ser rosqueada manualmente até encostar no cabeçote. Não é recomendado instalar objetos entre a vela e o cabeçote, pois podem afetar a troca térmica. Para finalizar a instalação, o torque de aperto da vela é muito importante, pois é através da rosca que a vela troca calor com o cabeçote do motor. A vela de ignição deve ser apertada seguindo uma tabela de torque. Nesta tabela, é levado em conta o diâmetro da rosca e o material do cabeçote. Para esta tarefa, o técnico deve utilizar um torquímetro calibrado. A vela também pode ser apertada aplicando-se o torque angular. Para velas novas, que possuem gacheta, deve ser aplicado o aperto de 180 a 270 graus. Para velas já instaladas, onde já houve a deformação da gacheta, devemos aplicar o torque de 30 a 45 graus. Velas sem gacheta, aplicar 22,5 graus de aperto, independentemente se a vela é nova ou reutilizada. A aplicação do excesso de torque pode danificar a vela de ignição, bem como a falta de torque pode afetar a troca térmica da vela. Uma maneira simples de evidenciar a aplicação do excesso de torque é através da deformação da gacheta. Gachetas com espessura muito fina indicam o excesso de torque. O uso de ferramentas inadequadas ou em mau estado de conservação pode danificar a vela de ignição. A inclinação da chave durante o manuseio também pode danificar a vela de ignição. Gachetas com espessura Gachetas com espessura